Olá pessoal, tudo jóia? Olha a novidade que eu encontrei hoje no canal, 10 mil inscritos. Gente, estou muito feliz, vim aqui agradecer a vocês, a todo mundo que se inscreveram, compartilharam todos os vídeos, comenta, faz propaganda para outros canais, faz propaganda para a família, para os amigos, então eu tenho muito que agradecer, não só eu, Shibri também, mas eu venho aqui agradecer em nome de nós dois, a vocês que estão aqui sempre carinhosos com a gente. Muito obrigada, vou deixar aí só um resuminho de um pouquinho que já aconteceu nesse período dos 10 mil inscritos. Muito obrigada, gente! Beijo do coração para vocês! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e 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 Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau 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 Tchau